O que é a vida? Esse aí é velho da glória, quebrou a missão? A partir de agora é tudo com ele mesmo, tá? O brabo, o inigualável, diferenciado, ritmado, é o homem, é ele mesmo, de bala! Outro mundo de outro planeta, o de bala é faixa preta, é o faixa preta mais querido que série de Netflix, mais cansado que sexta básica no final do mês! É ele mesmo, adorado por vários e invejado pelo montão, de bala! É o homem, porra, não tem jeito, é o brabo, caralho, sal da putaria! Aquele pique tropa antes de começar, mano, já me segue lá no Insta, arroba pedros de bala UFC, entendeu? Quem tiver me marcando lá, gravando o videozinho, escutando o podcast, eu vou tá repostando, então é isso, mano, pouco papo e muita música! Onde as novinhas conhecem a prostituição, vem pra caixa d'água, vem pra caixa d'água, vem pra caixa d'água, vamos começar! Tropa do Calvin, vem com a tropa do Calvin, vem com a tropa do Calvin, vem com a tropa do Calvin! Elas tão vindo de longe, pra se andar na vara, quer fuder com o Calvin, pitbull da caixa d'água, quer fuder com o Calvin, pitbull da caixa d'água, Vem fuder gostoso com a tropa da caixa d'água, vem fuder gostoso com a tropa da caixa d'água! Senta, 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 senta no meu pau, pôr, senta, 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 senta no meu pau, pôr! Putaria na caixa d'água e hoje eu quero que se foda, vai, vai, tô no Calvin, me fode a noite toda! Tropa do Calvin! Tropa do Calvin! Caixadagua Vota de lá da calcinha Vai começar a votaria Essa é a tropa do COV Vai estourar tua bicicletia Vota de lá da calcinha Vai começar a votaria Essa é a tropa do COV Vai estourar tua bicicletia Vai começar a votaria Vai começar a votaria Vai começar, vai começar a vitaria Vai começar, vai começar a vitaria O papo, o papo foi dado Tu abraçou o papo A tropa do popaita te espera, 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 espera É fute, é fute, é fute No bairro do Suécia, é fute, é fute Essa é a tropa do Suécia tá em outro patamar Vamo nessa mulher Ela vem dos alemão, o Calvi machucar Ela vem dos alemão Ela vem dos alemão pro da rajada machucar Ela vem dos alemão pro G.P. machucar Ela vem dos alemão pro Tibirica machucar Ela vem dos alemão pro R.Z. machucar Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arrastar porque que vou te botar pra mamar A tropa do pop A tropa do pop Vamo nessa mulher, para não, porra Essa é muito grande A tropa do mano, ele sabe que é o trem Quando não tá de lagoste, nós tá de filha Água de bandido, pra molhar as palavras Quando as calica vem, nós desenrola e tá cavado Só bandido foda da tropa do homem Se vir puta mete a pica Vim mandar da bala come Só bandido foda da tropa do homem Se vir puta mete a pica Vim mandar da bala come Se vir puta mete a pica Vim mandar da bala come Se vir puta mete a pica Vim mandar da bala come Vim mandar da tropa do low Vim mandar E turma Ele é o Casadetsco group Hoje ele vai te acertar Ele é o Casadetsco group Hoje ele vai te acertar Tu tá que pariu Que alô Que alô Que alô De quanto tu toma botada forte? Aqui na Arábia tu vai sentar Sobe o tricolor e a rua da mina Pra senta, pra tenta, pra tenta, pra tenta Mas vale pra tu se envolver Mas não bota sentimento Que a tropa do mete bala A rapaziada da Vila Ruth Violeta O Vidal Na hora de ser tanto gostou Vai ser que a moça lamento Corpador disso é o mete bala Que jogou tudo lá dentro Corpador disso é o fiel Que jogou tudo lá dentro Corpador disso é o fofão Que jogou tudo lá dentro Corpador disso é o Dibel Que jogou tudo lá dentro Corpador disso é o da 9 Que jogou tudo lá dentro Na hora de ser tanto gostou Vai ser que a moça lamento Na hora de ser tanto gostou Vai ser que a moça lamento Corpador disso é o esqui Que jogou tudo lá dentro Corpador disso é o esqui Que jogou tudo lá dentro Me machuca, me machuca Vem pra Arábia Vem pra Arábia Vem pra Arábia No piquezinho do MV Eu descobri O teu segredinho Você veio pra Arábia Pra sentar com os irmãozinhos Chama o Neymar Ele te leva pra base Chama o Chamo sem amor Ele te leva pra base Eles batam o Catabuceta na Arábia Eles batam o Catabuceta na Arábia Vem pra Arábia Chama o WL Ele te leva pra base O Mano Z, o Estúdio Umbral Ele te leva pra base F, o Americano Ele te leva pra base Chama o Fiel Eles te levam pra base Eles batam o Catabuceta na Arábia Vem pra Arábia Eles batam o Catabuceta na Arábia Ele te leva pra taxa Fa de fra de fra de fra de fra de fra de смотрите Tá de bloco e de radinho, tá de bloco e de radinho Fuma no barradinho, cabelo disfarçadinho na beca O jacarézinho, tu conhece esse cara Que te pega e te joga dentro Tu conhece esse cara que te pega e te joga dentro É o puto do mano chain, puto do mano chain É o puto do mano chain, puto do mano chain Tu conhece esse cara que te pega e te porra pica É o puto do Zacaria, puto do Zacaria Tu conhece esse cara que te leva até o céu É o puto do mano leu, puto do mano leu Tu conhece esse cara que te pega e te faz gozar É o puto do TH, puto do TH Tu conhece esse cara que é o puto do GN É o puto do GN, é o puto do GN É o puto do Dorbê Tu conhece esse cara que vai te pegar bolado É o puto do é o chapa, é o puto do é o chapa Tu conhece esse cara que te pega e te dá o trago É o puto do Zangado, é o puto do Zangado Tu conhece esse cara que come tatia que come do cozinha É o puto do macaquinho, puto do macaquinho É o puto do macaquinho, puto do macaquinho Vai no pirogas, ó filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Vai no pirogas, ó filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bota no palco a xereca Bota no palco a xereca E ela bota no palco a xereca Bota no palco a xereca Bota no palco a xereca Ela bota no palco a xereca Ela tá perdida na caixa d'água Entre becos e fiela Hoje atrapa no cê pra fuder cabida DJ viu Tio que tá tocando Falou que conhece ela O Ulisse que tá no palim já falou Ela não Copia tá na boceta dela Copia tá na boceta dela Desça essa puta gozando horror E só tá arrepiando e tremendo a tela Copia tá na boceta dela Copia tá na boceta dela Desça essa puta gozando horror E só tá arrepiando e tremendo a tela Copia tá na boceta dela Copia tá na boceta dela Desça essa puta gozando horror E só tá arrepiando e tremendo a tela Copia tá na boceta dela 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 Aula no centro da vida carência Vem fuder na pena Vem fuder na pena Vem fuder na pena Vem fuder na caixa d'água Putaria na vila, tiradentes Ô putaria na caixa d'água Que ela gosta, louca pra fuder com o estralho Putaria na vila, tiradentes Ô putaria na caixa d'água Do jeitinho que ela gosta, louca pra fuder com o estralho Ela sabe que os moleques são sinistros E fica louca pra fuder na rua Ela que é o guerreiro, rei das piranhas De glock, da cinta, da tropa, dozinha Ela que é o talibã, rei das piranhas De glock, da cinta, da tropa, dozinha Mas ela desce, se arreganha Ela acerta, não fica sem vergonha Ela que é o cara é o rei da piranhas De glock, da cinta, da tropa, dozinha Ela que é o da pásco, rei das piranhas De glock, da cinta, da tropa, dozinha Ela que é uma bola e uma vinte De glock, da cinta, da tropa, dozinha Tudo começou, tudo começou, tudo começou A caixa d'água, baile da caixa d'água A caixa d'água, baile da caixa d'água A caixa d'água, baile da caixa d'água Baile da caixa d'água Caimão no Irã Foi no baile da baixada, pai, mamãe, mamãe no Irã Soca tudo na minha chota Tudo na minha chota Tudo na minha chota As novinhas da baixada, elas são todas safadas As novinhas de São Mateus Elas são todas safadas Sapa, tropa, 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 tropa de... Vem pra selva, vem, vem pra selva, vem Saba de linda penha, eu tô junto FP, meu irmãozão Vem pra selva, vem, vem pra selva, vem Bebe, 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 bebe Banjo do abelha tá aqui Banjo do abelha tá lá É a tropa de palmeanos de todo lugar A selva tá aí Não adianta correr É a tropa do rio Que palmeia você O macaco disser Abelha tá te picando É a tropa do rio Que tá te palmeando A tropa do rio te come A tropa do abelha te pica Vem com o macaco é de raça A tropa do rio te come A tropa do abelha te pica Vem com o macaco é de raça Come tu e tu as abelhas Bebe pra selva, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Banjo do abelha tá aqui Banjo do abelha tá aqui Tá aqui A Banaçu enviado 01, não tem jeito Sao raro deu boceta Difusão da mão Sao raro deu boceta A tropa do abelha te pica lá Do CC De cló que lança na mão Colando num baseado O palha aqui da penha Ganha pra todo lado Luta na frequência, o fuzil tá camufado, pra diferenciar, pra sigla do M.G. Luta na cita, balão na orinha, cê tem um curaça, Nó cara feia, manda um lobo mau, moleque, se mexe na troca de tira e come no busteiro. Na quadrilha do uso, moleque é faixa preto, na quadrilha do uso, moleque é faixa preto. Vem, vem, nem feita, vai, vai, nem feita, vai, vai, nem feita, vai, vai, nem feita. Aqui nós com o Simão, manda um lobo mau, que vai fugir da tua busteira. Luta na frequência, o fuzil tá camufado, pra diferenciar, tem a sigla do soldado. Ela tem papel e a ponta também é desastre. Vem, 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 vai, vem, 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 vem Alô lambote, ela quer se envolver com uma marra na vida, o time é bom, se ela quer dar pra bandido. Pega no tú, Sarra no Menor que tá de gogo no Cinturitão U-Lalau, quem me dá a bucitinha, quer sentar na piroca de marginal U-Lalau, quem me dá a bucitinha, quer sentar na piroca de marginal Puta que pariu Que me dá, você tinha que sentar na piroca de marginal Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca dela Não tem ver nada, piriquita, bebe com o cortate Não tem ver nada, piriquita, bebe com o cortate Vambora, mas o pai que ritmo é Vai tomar, olha só, olha como a autoestima dela sobe Como ela fica rindo à toa, quando sai da base depois do amassi Tropa dos sem amor, tropa dos 7 E aê Dibala, lançou mais uma né putão? A tropa te machucou, a tropa te botou A tropa da Arábia é 7, 7 sem amor A tropa te machucou, a tropa te botou A tropa da Arábia é 7, 7 sem amor Olha como a autoestima dela sobe Como ela fica rindo à toa, quando sai da base depois do amassi Tropa dos 7 Olha como a autoestima dela sobe, como ela fica rindo à toa Quando sai da base e depois do amazão, toma na tom, toma na tom Tropado sem amor, tropado sem amor, tropado sem amor, tropado sem amor Eu sou esgotaria, cacharrada com ele mesmo, velho da glória, porra O balão do rosto subiu, aí ela fica apaixonada Mesmo sabendo que não vale nada, mas já se envolve em ciência Me pedindo pra levar pra casa, saber que vai tomar o pé Vai tomar, vai tomar, vai tomar, olha só Olha como a autoestima dela sobe, como ela fica rindo à toa Quando sai da base e depois do amazão, toma na tom, 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 toma A culpa é tua, mas como é que você me deixa, tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana, a ciclana contou pra bertana Que caiu no vento da medona, agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou fulana, tá fulana falou que você gana A cegana com a topa vertana Caiu no viuto a redona Agora você caro sem casa sem cana Você falou, você falou, você falou, você falou Vim quer, vim quer, vim quer, vim quer Vim quer... Cata é trano Cata é trano Cata é trano do homem aranha D.H.I. o Gordin monitorando a pista Tabrabão dele pegar pra pute ter cafetinha L7 vai ser medo e a federal se esmore findings A quadrilha do 2C Esse é o rei da terra, vou contar a história dele Não mexe que ela é dele, a Amanda é dele, a Bianca é dele, a Júlia é dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Patrícia é dele, a Letícia é dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Joyce é dele, a favela é dele Não mexe com ela que ela é rainha dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Júlia é do aparelho, a Carol é do aparelho, a Bianca é do aparelho Não mexe com ela que ela é rainha dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Patrícia é do aparelho, a Letícia é do aparelho Não mexe com ela que ela é rainha dele Não mexe com ela que ela é rainha dele Agora é cachorro safado, agora eu não presto, sou feio Já foi certo, agora tô errado, fala isso porque eu te larguei Nascido porque tá boladona, cara, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Nascido porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Agora é cachorro safado, agora eu não presto, sou feio Já foi certo, agora tô errado, fala isso porque eu te larguei Nascido porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Nascido porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, terminei com ela E aí de bala, mais uma noticão Eu vi, eu vi, sentando pra trofa no chaco Tomou uma botada gostosa que tua chota ficou enguissada Puta cal, 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 vem fodendo os jacarela Puta cal, puta cal, puta cal, puta cal, puta cal Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Vem, 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 vem Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra mar Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra mar Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, bebê, é só macetada Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, bebê, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Solta o cadão rolando até de madrugada Com a mão no joelho, tu joga pra trás Vem, vamos nessa Vem, joga pra trás Vem, joga pra trás Vem, tu joga pra trás Vem, tu encosta, que faz, tu encosta, que faz, tu encosta, que faz, tu encosta, que faz Vem, tu encosta, que faz, tu encosta, que faz, tu encosta, que faz Vem, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode com jeitinho Pode, 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 pode com jeitinho Bota na boca Bota na boca Bota na boca Bota na boca Ela senta por cima gostoso Senta por cento Alô, H&M Ela senta por cima gostoso Falei que ia jogar essa Na sequência do cê te trepa Sentir trepa Na sequência do cê te trepa Sentir trepa Sentir trepa Sentir trepa Sentir trepa Sentir trepa Na sequência do cê te trepa Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Frete, soca, fode, fode Bota essa piroca em boi Frete, soca, fode, fode voud essa piroca em boi Frete, soca, fode, fode Bota essa piroca em boi Frete, soco, autonomy, achota Na tua pirocadurne Frete, foge, fode, foge Mas se só no fode, fode Frete, foge, foge Sou filho da puta Vamos nessa! Vou chacoalhar minha xota na tua piroca Foge, 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 foge A bola vai começar o Trás Voça Vai começar o Trás Mulheres Voça Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Trás Mulheres Voça Se afoga não E aí Edva? M tocou mais uma mulher Bem de quatro, bota a mão no Baco, o Baco, tira a mão no Baco Vamos nessa! Alô, trancoso, pode parar porque agora é amigos das da... Vem sentar, vem sentando, vem sentando, vem sentando Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentar, vem sentando, vem sentando Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vai, vai sentando e não para, vai que grande não para Vai, vai sentando e não para Vai, vai sentando e não para Vai, vai sentando e não para, vai que grande não para Vem sentar, vem sentar, vem sentar, vem sentar, vem sentar Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentar, vem sentar Vamos nessa A novinha safadinha, vou ver cena até embaixo Que hoje é o seu dia A novinha, a novinha Que hoje é o seu dia Vem sentar, Maria, vai Ebrou minha piroca E a Edvala, lançou mais uma, né, putão? Porradão, pochota A novinha safadinha, 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 safadinha Ebrou minha piroca Vem ver o tiro, tá mais pra consertar Porradão, pochota Pra mim fazer rosa Uma sentada daquela nervosa Uma sentada daquela nervosa Uma sentada daquela nervosa Uma sentada daquela nervosa Para não, mulher E a Edvala, eu sou mais uma na putão Eu já tô na onda então vamo fudir Aproveitando eu ver que eu já quero você Tu ralo primeiro, você vai de pé no sigilo Esse é sangue de onde não deu Vamos começar pela P1M9 Pensando na librinha pra lá e pra cá Acende o balão, que hoje eu vou dar trabalho Fumaça no ar e já tá no caralho Acende o balão, que hoje eu vou dar trabalho Fumaça no ar e já tá no caralho Me machuca e me bota Fumaça no ar e já tá no caralho 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 Conta um fruto Regolia essa ranela com o AK Zinho O feio e sarranela com o AK Zinho Sem compromisso O mito amiguito não tem nada com isso O dois aqui sa rola Sem compromisso O mito amiguito não tem nada com isso Cebolinha sa rola Sem compromisso O mito amiguito não tem nada com isso O feio que sa rola Sem compromisso O mito amiguito não tem nada com isso Revoltado sa rola Sem compromisso O mito amiguito não tem nada com isso Pode senta com o cozinho mas não vai fazer cocô Vou explodir tua bunda Marvos, 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 Marvos Deixa rolar, deixa rolar, vamo que vamo Aka é o pote, é o ima de buracinha E prota aqui em Londres Para ir que longe Aka é o pote, é o ima de C E prota aqui em Londres Para ir que longe Olha pro trem, só vem criminoso Diaca na mão e malote no bolso Olha pro Gorda, ele é crime dos Diaca na mão e malote no bolso Olha pro Piranha, ele é crime dos Diaca na mão e malote no bolso Olha pro Cebolinha, ele é crime dos Diaca na mão e malote no bolso Olha pro Cansador, ele é crime dos Diaca na mão e malote no bolso Flexionando, vão no joelho, empine pé de piranha Flexionando, vão no joelho, empine, 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 empine E aí de bala, mais uma né putão? E aí de bala, mais uma né putão? Ela só tem 15 anos, você tá mais que ela Tem 15 de TikTok bebê, agora Alô MT Pode, pode, pode Deu aula viado Pode, 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 pode Sarra no pento da glock vai rebolando novinha safada Barra na frente da coca, barra balando novinha safada Toma vóra, 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 toma vóra Pois vou te afalhar minha chata na púr do piraca Pois vou te afalhar minha chata na púr do piraca Tudo pode, 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 pode pode, 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 pode Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Chama, chama, chama! Alô, Ibirá! Vem! heavens! classe da vida Mudamos когда егоontonе Vai councilar no Papac fasci é cola pra ligar dá aqui o Papac Seu mapa que gocada! É aqui é o Papacacapa é pra ficar incomoda cê tá gostar, gostar, gostar! Vou agarrar no cabelo, ceu gato axoca sou caよ Vou agarrar no cabelo, ceu cacaxoca sou ca choca Vem no piru. O DJ que lançou me essa foutaria que explode Vou agarrar no cabelo, ceu gato axoca Vai ver o tic-toc Vai ver o tic-toc Vai ver o tic-toc Aqui no Brasil o que é esse? Vai ver É os meninos do Kelly Bicha moja doidinha pra dar e já veio puxando minha blusa Posturado mastigando o pala, trajado de nada que os menino postura Eu passei, ela entrou na frente, gritou bem alto chamando de puto Deu mole, vou comer essa piranha na base do Kevin que é o escuro Deu mole, vou comer essa piranha na funk house que é o quarto escuro Deu mole, vou comer essa piranha na base do Kevin que é o quarto escuro Aqui na funk house, putaria forte O Kevin vai te chamar, pra fazer o fode foie Fode foie O DJ Torrizo é foda T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Tá gostoso de Pabu, um Guarapi Tentem, tá gostoso de Pabu, um Guarapi Tentem, tá gostoso de Pabu, um Guarapi Tentem, tá gostoso de Pabu, um Guarapi Vai, vai, vai Onde eu perro é de sério Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Hoje é dia de porrada Noite das safadas Vem me dar a peruca Vem me dar a peruca Em cima da cama no quarto gelado Com a porta fechada ela pede que porra Em cima da cama no quarto gelado Com a porta fechada ela pede que porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra Porra, porra, porra Na internet Porra, porra Porra, porra Porra, porra Porra, porra É na princesa que ela gosta É no cozinho que ela pode Repo Eu to venha Tô venha Tô venha Tô venha Tô venha Tô venha Em cima da cama Ma Tá em cima do cão, tá em cima do cão, tá em cima do cão Toca na 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 toca Vamo nessa, moleque! Rada aqui na mente, velho, maldade! Quer se envolver com os bambis? Vido! Senta piranha! Ah, eu até rei! Vido! E seus três macetes pra estourar uma bucetinha? E o GDT vai descontar o ódio no teu puçal! Pucetal! 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 É sete centas por minuto, por minuto, por minuto É sete centas por minuto, por minuto Pusetal, pusetal, pusetal Liliana Gême Schmajis Gême Schmajis Tomei com o caralho grosso, meu foca só tá apertado Tomei com o caralho grosso, meu foca só tá apertado Queme, 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 queme com a safada Queme, 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 queme com a safada Ela fica de quatro e bota as duas mãos no chão Ela fica de quatro e bota as duas mãos no chão Mas as noves estão assim Quando eu vou falar Quando elas pensam em mim Quando eu vou falando Nelas elas pensam em mim O DJ do baile Sabota elas porque elas são pirais Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entram na onda Bota pra brincar com a anaconda 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 Sabota elas porque elas são pirais Sabota elas porque elas são pirais Deixa elas doidonas de balinha e de maconha Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Entendeu? Vou ficar por aqui Quem gostou compartilha com os amiguinhos Joga no Insta Joga no Whatsapp Na porra toda E é isso mano Se o bagulho der bom Carnaval ta vindo ai Talvez eu traga outro E é isso Vambora Saideira Saideira E aí E aí De bala Eu sou mais uma né putão Tchau, tchau.